Oi galera, meu nome é Willa, tô aqui pra conversar um pouco com vocês, quero contar um pouco do que tem acontecido comigo, o que que me fez mudar tanto, então quem quiser também fazer qualquer pergunta pode perguntar, porque eu dei uma sumida e tudo mais, mas, bom, por quê? Vamos lá, vamos começar desde quando eu estava no Brasil, pra quem não sabe eu não moro mais no Brasil, eu moro na Flórida, nos Estados Unidos, eu tô aqui já vai fazer 10 anos, e como eu vim parar, que também é uma história muito, muito longa, primeiro eu vou tentar explicar pra vocês por que que eu parei de fazer tanta coisa, tá? Primeiro de tudo, eu tive alguns problemas com algumas pessoas, por exemplo, tinha um cara que ele ficava me seguindo, e tanto nas redes sociais, quanto na vida real, e por mais que eu procurasse a polícia e tudo mais, nada disso se resolvia, então foi quando eu comecei a ficar muito mal, por quê? Porque tem coisas na vida da gente que a gente tem que dar limite, principalmente coisas que a gente não gosta, e uma das coisas que eu não gosto na minha vida, são pessoas que se intrometem na minha vida, não simplesmente se intrometem de falar da minha vida e tudo mais, mas, por exemplo, querer estar junto comigo, querer fazer coisas, querer participar da minha vida, sem que eu, sem que eu realmente queira, sem que eu realmente seja sua amiga, entendeu? Por exemplo, esse homem que ficou me seguindo e fazendo tudo que ele fez, foi ridículo, foi ridículo, me machucou muito, eu me mudei da cidade onde eu morava, que agora é de São José do Rio Preto, eu fui morar em São Paulo, entendeu? E, sei lá, não consigo nem explicar o quanto ruim foi, aí eu acabei parando de fazer o que eu gostava, parando de não fazer vídeo, parando de muitas coisas, por conta disso, é idiota, é idiota, mas só que isso me machucava muito, entendeu? Por quê? Porque muitas vezes eu brigava com amigos meus, com pessoas que eu gostava, por conta dessas pessoas, pessoas como ele, entendeu? Chegar e fazer alguma mentira, alguma intriga e tudo mais. Bom, eu tive que aprender a passar por cima de tudo isso, fiquei magra, fiquei magra, emagreci pra caramba, depressão, não sei o que diabos foi, mas eu mudei muito, eu mudei muita coisa, muita forma de ver as coisas, muita forma de lidar com as coisas, eu mudei, tá ligado? E isso só me serviu pra poder ficar mais esperta com a vida e também, sei lá, não sei como explicar isso, mas eu não sou mais aberta como eu era antes, pra todo mundo, não sou. Eu gosto muito das pessoas, sou muito feliz por ter várias pessoas perto de mim, assim, mas não sou carente de atenção. Essa sou eu. Então, tipo, às vezes pode parecer que eu sou chata, pode parecer que eu sou arrogante, ou que eu sou metida, ou qualquer bosta assim, mas não. Eu simplesmente tive que aprender muito, entendeu? A separar as coisas. Porque o que nos machuca, a gente tem que tirar, então eu aprendi a ser assim, eu aprendi a se importar comigo, entendeu? Me dá valor? É. Se dá o valor. Forever. Não importa o que você fale, o nome que você dê pra isso, mas você tem que fazer aquilo que te faz bem. E uma das coisas que não me fez bem é ficar perto de pessoas que me tratam mal, que me tratam de alguma forma, que eu não aceito. Então eu acho que é isso. O vídeo vai ficar curto mesmo, pelo menos o primeiro. Eu também queria falar sobre weed e maconha. Maconha. Que é uma das coisas também linda, maravilhosa da minha vida, o que mudou muito a minha vida, que muita gente fala bosta ainda pra mim sobre quanto isso pode fazer mal. Então, eu queria também falar sobre isso, porque eu vivo num país onde já tem muitos estados, já tem alguns estados, não muitos, mas tem alguns estados que são, que é legalizado. E, tipo assim, a gente vive aqui uma hipocrisia do caralho, né? Porque se tem um estado que você pode fumar, pode fumar na rua, pode plantar, pode ter, E aí, no seu estado vizinho, você não pode fumar, você não pode plantar, você não pode nem nada. Nem por uso medicinal, nem recreativo, nem nada. Então, isso é uma das maiores hipocrisias, uma das maiores merdas, entendeu? A verdade que ninguém conta, quem busca pela verdade na internet, quem busca sobre o que realmente aconteceu, por que que a maconha, por que que as pessoas falam que a maconha queima o neurônio, que é uma das coisas que, desculpa, mas é absurdo, pra você queimar o neurônio, acho que você tem que abrir tua cabeça e botar fogo, tá ligado? Mas, enfim, tem algumas coisas aí que estão erradas, que não foram explicadas da forma certa, entendeu? Bom, que mais? Eu acho que, por enquanto, é só isso. Eu vou mostrar pra vocês algumas coisas muito legais que eu tenho. Com o tempo, eu vou mostrando muito mais coisas. O que que é popular aqui, o que as pessoas usam bastante aqui. Por exemplo, quais são os tipos de maconha que a gente usa aqui. Bom, se ninguém quiser saber, tudo bem. Mas eu vou falar sobre. Porque é o que eu gosto, acho que eu tenho que fazer o que eu gosto. E uma das coisas que eu gosto muito é... Ainda não fumei agora, fumei mais cedo, só. Eu vou fumar daqui a pouco. E vou ficar da hora. Bom, eu vou passar pra vocês o meu Instagram, que é o illapazzini, pras pessoas que podem me seguir lá. Lá, geralmente, eu não posto nada. Quase eu não posto. Geralmente, eu posto uma foto ou outra. Mas... Eu uso mais o Snapchat. Porque o Snapchat, eu acho muito mais simples. Muito mais rápido. A gente só fala mesmo em stars. É bem bacana. Então, eu vou passar o meu Snapchat. Quem quiser. Quem tiver. Porque no Brasil, as pessoas quase não usam o Snapchat. Aqui nos Estados Unidos, as pessoas usam bem mais. E mais. Bom, eu vou passar. Quem quiser me adicionar, me adiciona. Quem quiser conversar comigo, pode chamar. Quem tiver alguma ideia, alguma coisa pra falar aí. E é isso aí. Espero que vocês gostem. Espero que vocês entendam o que eu tenho passado. O que tem acontecido. Espero que vocês... Passam... Aproveitar bem a vida de vocês também. Não sei. Eu só espero que todo mundo seja muito feliz. Só isso. E eu tô caminhando pra isso. Em busca do que eu quero. Do que eu consigo. Do que eu posso ter na minha vida. E é isso aí. Até o próximo vídeo. É nóis. É nóis. Tchau.